Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Temos aqui agora mais um vídeo de rotina e de encomenda pra vocês que eu sei que vocês gostam. Meu ateliê tá de ponta cabeça, tem muita coisa pra fazer. Essa semana tá loucura e eu vou gravar hoje o meu dia pra vocês. Acho que eu vou gravar amanhã também, enfim. Vamos aí pra mais um vídeo de rotina. Olha, eu já adiantei, gente, algumas coisas pros pedidos que eu tenho pra amanhã. Porém, temos um casamento para atender esse final de semana. Então vamos fazer aí os doces, vamos fazer bolo de andar, vamos fazer bem casado. E aí eu vou acabar mostrando um pouquinho aqui pra vocês da produção e tudo mais. Faz tempo que eu não gravo rotina de fato aqui pra vocês, né? Então eu vou gravar. Temos dois bolinhos pra amanhã, que eu já também dei uma adiantada. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu já fiz, tá bom? Pra vocês ficarem cientes. Primeiramente, parece que passou um furacão aqui no ateliê, né? Gente, esse aqui não tá no sol por muito tempo não, tá? Eu acabei de colocar e aí a janela abriu e bateu o sol. Mas eu já vou tirar eles daqui, tá? Não se preocupem que não tá aqui no sol há muito tempo. Eu só realmente acabei de colocar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a bagunça que tá aqui, né? Aqui eu já pedi pra minha avó abrir umas forminhas pros docinhos que a gente tem pra entregar amanhã. Que são 100. Vão ser 50 surpresas de uva e 50 meio amargo. Aí aqui a avó já abriu essas caixinhas aqui. Aqui só tinha 50 porque não tinha mais forminha aqui, então eu passei pra comprar. Mas ela já abriu. E aqui ela já abriu as 100 forminhas também, ó. Essa aqui que eu uso é da Confesta, marrom. E ela é impermeável, tá? É assim. Aí ela aqui já abriu 100 unidades também pra adiantar. Da branquinha falta 50. Aqui, gente, eu comprei papel crepom pra poder fazer a embalagem dos bem casados. Que vão ser na cor aí branquinha com fitinha verde. Aí eu comprei assim. Por que eu comprei assim, gente? Porque antes eu comprava a embalagem já pronta. Então ela vinha assim, ó. Quer ver? Ai, meu Deus. Deixei cair tudo aqui. Ó. Ela vinha... Nossa, a câmera caindo junto comigo. Eu comprava ela assim, tá vendo? Ela é a embalagem já fechadinha. Que aí ela vem já cortada. Vinha com esse fitilho aqui que eu achei meio estranho. Mas não gostei muito dele. E também já vinha aqui com o celofane. É um kitzinho, tá vendo? É um kitzinho que já vem aqui pronto pra você embalar. Só que esse kitzinho parou de vender aqui perto de casa. E na internet eu não encontrei um fornecedor ainda que me fornecesse com o valor ok. Na internet tava muito mais caro. Então eu decidi pegar aqui o próprio papel crepom. Ó. O próprio papel crepom aqui. Esse aqui é o branquinho. E eu mesma vou fazer o recorte. Tá vendo? Então basicamente eu comprei o papel crepom. Daquele grandinho mesmo. E aí eu venho aqui e faço as medições. E tô recortando o papel aqui do bem casado. Que aí eu coloco no papel crepom. E coloco aqui junto com o celofane também. Tá? Por isso que eu tô usando o papel crepom daquela forma. Porque eu não encontrei mais esse outro pra comprar, infelizmente. Aqui eu tenho minha agenda das coisinhas que eu preciso fazer. Aqui eu já tinha separado o leite condensado e o creme de leite. Que a gente vai usar em toda a produção de hoje, né? De doce e de recheio de bolo também. Então eu já separei aqui. Que aí eu fico mais fácil. Eu preciso fazer mercado. Mas eu sei que pra essa produção de agora vai dar pra fazer. Então não tem problema. Ô gente, aqui é um bolinho que eu gravei aqui pro canal. Inclusive da massinha. Já saiu já, tá? Vocês estão aí perdendo. Que essa massinha aqui é a massinha que já tinha aqui no canal. Eu só regravei ela. E aí eu deixei esse bolinho aqui separado. Porque eu vou... Eu vou gravar a prensagem pra vocês, né? Por isso que ele tá aqui separadinho. Coberto com paninho. Tudo certinho. E aí eu vou... Gravar aqui. Tem que finalizar essa gravação, inclusive, pra vocês. E aqui nós já temos o início aqui da nossa produção de bem casado. Ainda falta mais algumas fornadas. Mas ó, tem algumas aqui. Que não couberam na forma grande. E aqui eu coloquei esse paninho por cima pra evitar qualquer possibilidade de entrar alguma coisa. Tem as outras massinhas já cortadas por aqui também. Aí, gente, eu coloquei um brigadeiro meio amargo pra fazer. Aí tem leite condensado e o cacau 100%. Por o brigadeiro meio amargo, eu gosto de usar o cacau 100%, tá? Porque realmente fica com gostinho aí bem... Meio amargo fica bem gostoso. E aí só depois de eu dissolver bem, eu coloco o creme de leite. Gente, enquanto a minha avó tá mexendo o brigadeiro de enrolar meio amargo, o Surpresa de Uva já tá aqui. E eu vou pegar pra fazer o recheio de um bolo que é no sabor de frutas vermelhas. Que é um sabor novo que eu coloquei no cardápio. E aí a cliente solicitou. E eu já vou mexer ele aqui também. Tô com essa panelinha aqui meia boca, porque minha avó tá usando a minha que eu gosto, né? Que é antiaderente. Então eu vou fazer o recheio aqui mesmo. Só tem que tomar cuidado pra não queimar, porque essa panelinha aqui é traiçoeira. Eu geralmente não sou de trazer muito prensagem aqui no canal pra vocês, né? Mas como vocês me pediram bastante lá no Instagram pra ajudar e tudo mais, então dessa vez eu vou prensar aqui esse bolinho com vocês. O brigadeiro de frutas vermelhas aí, gente, já tava pronto e já tava em temperatura ambiente, tá? Ele fica um brigadeiro bem brilhoso, bem bonito. E aí eu já tava passando ele pra manga de confeitar. Como esse bolinho é de 11cm, com a manga de confeitar fica mais fácil de aplicar o recheio. Então aí eu já coloquei o meu plástico em toda a minha forma. Esse plástico, gente, vocês encontram ele como bobina de saco plástico, tá? É aqueles saquinhos que a gente utiliza pra prensar os bolos, né? São os mesmos que a gente utiliza pra fazer o congelamento das coisas. E aí eu coloco na forma, coloquei o primeiro disco de massa, umedeci um pouquinho e já venho colocando o recheio. Esse bolo de 11cm, eu não gosto de deixar ele muito carregado de calda, né? De ter um umedecido, por quê? Porque ele já é um bolinho menorzinho. Ele tem aí 11cm. Então, se eu encharco muito, ele acaba perdendo a estrutura dele ali. E por ele ser um bolo pequenininho e alto, ele tem que ter a estrutura certa dele. Então, assim, eu não exagero muito na calda, não. Eu só molho realmente o suficiente pra não ficar o bolo seco. Justamente pra ele não perder a propriedade dele ali, a estrutura que ele tem, ele precisa ter por ser um bolinho pequeno e alto, tá? Então aí, ó, eu coloquei a camada de recheio, coloquei a segunda camada de massa de bolo. E umedeci também. E já venho colocando mais recheio. Gente, lembrando que a minha mão está 100% limpa, né? Não é necessário, nesse caso, o uso de luvas, justamente aí, devido à contaminação cruzada, enfim. Acho que eu não preciso ficar sempre tocando na mesma tecla aqui no canal. De tanto que eu falo, acho que vocês já devem saber, né? Mas, basicamente, é isso. Fiz aí a aplicação da minha segunda camada de recheio. Ali eu utilizo, gente, até o final, tá? A gente coloca tudo ali, de fato. E aí eu coloquei a segunda camada de recheio. E aí eu venho raspando ainda o pote, porque a gente coloca realmente a quantidade que a gente fez, né? De recheio pra esse bolinho de 11cm. E, geralmente, ele fica com um peso aí de mais ou menos 1kg, tá? Devido aí o tamanho da forma e tudo mais, esse bolinho de 11cm chega a 1kg de bolo. Ai, Leia, mas quando que eu preciso fazer a prensagem? Gente, é sempre legal você deixar o bolo prensado de um dia pro outro. Então, se você tem um bolinho pra entregar amanhã, prensa ele hoje e deixa ele prensado de hoje pra amanhã e depois você só decora ele no dia seguinte, tá? Pra ele ter aí e ficar bem estruturado. Não sei se vocês repararam, mas eu molhei um pouquinho essa camada de massa, né? Antes de virar, eu molhei ali na parte de baixo. E aí, eu já venho colocando e venho dando uma puxadinha ali no saquinho da prensagem e já venho ajustando certinho e ainda umedeço um pouquinho mais ali na parte de cima. Gente, não tem certo ou errado da quantidade de camadas, tá? Se você quiser trabalhar com duas camadas de recheio, tudo bem. Se você quiser trabalhar com três camadas, tudo bem. Aqui nessa parte não tem certo e errado, não. Cada um acaba trabalhando da melhor forma, tá? E aí, depois eu levei pra geladeira. Gente, sumi, mas tô aqui, ó. Tô prensando esse bolo de 17cm de ninho com morango. Tá aqui. Aqui tá a massa de beijinho que a avó já fez e o meio amargo também. Então, eu tô finalizando essa prensagem. Enquanto isso, a avó tá aqui pesando surpresa de uva. E eu vou finalizar aqui agora esse bolo. Gente, tô aqui finalizando uns docinhos. A minha avó já pesou aqui o de surpresa de uva. E aqui eu tô finalizando de brigadeiro meio amargo, tá? O granulado que eu uso aqui pra esse meio amargo é o granulê. Então, eu uso esse aqui, ó. Granulê meio amargo, tá? Não sei se vai focar pra vocês. Mas eu uso aqui o granulê meio amargo da Melkin. Perfeito, gente. Ai, agora focou, ó. Perfeito esse daqui. Sério, eu gosto muito, muito bom. É chocolate puro mesmo. E aí, para o granulado meio amargo, né? Pro brigadeiro meio amargo, eu uso ele. E pro tradicional aqui, ó, eu uso o da Dori mesmo, tá? O que o brigadeirinho tradicional eu uso da Dori. Que não focou pra vocês também. E aí, aqui eu dei a sugestão pra cliente pra ela fazer o brigadeiro dourado. Então, aqui, ó, eu coloquei um pouquinho de pó pra decoração. Ai, gente, não tá focando minha câmera, por quê? Tô tentando mostrar pra vocês, ó, aqui. Tá douradinho, tá vendo? Eu misturei aqui o pó de decoração dourado da Fabi. Deixa eu mostrar pra vocês. Foi esse aqui, ó. Esse pó dourado aqui da Fabi. Maravilhoso. E aí, como eu tô fazendo, ó. Eu misturei aqui, coloquei os brigadeiros. Aí, aqui, eu coloquei nesse potinho o próprio granulado, tá vendo? Aí, eu venho e jogo o meu brigadeiro aqui. O meu granulado. Eu gosto de fechar pra... Pra ficar mais fácil. Aí, eu dou uma sacudida nele aqui. Bem de leve. E aí, quando a gente abre, o Briggs está douradinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O Briggs douradinho. Tá vendo? Olha como que ele fica lindo. Aí, aqui, é só a gente tirar um pouquinho do excesso, né? Pra não ficar muito carregado aqui de dourado. Mas aí, depois a gente dá uma boleada de novo, se precisar e tudo mais. E eu fiz um aqui, gente. Olha esse aqui, que coisa mais linda. Eu usei o Ultravioleta da Fab. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui pra vocês verem. Ah, esse aqui, ó. Ultravioleta, pó para decoração, ultravioleta cintilante. Eu usei pra fazer nesse daqui, que ficou a coisa mais linda também, ó. E aí, aqui agora, já tô finalizando aqui esses brigadeiros. É... Ai, meu Deus, não tô focando. Não sei por que que não tá focando. Olha isso, piorou a situação. Tô aqui finalizando rapidinho. Agora são 7h10 e daqui 45 minutos eu vou entrar em live lá no Instagram. Então, eu preciso, pelo menos, finalizar os brigadeiros. Oi, gente. Bom dia. É... Vou dar continuidade aqui no nosso vlog. Ontem eu não mostrei muita coisa pra vocês, porque a gente fez a abertura de vagas do nosso curso. Então, teve live. Teve um monte de coisa pra eu me preocupar. Ontem tava bem corrido, então eu não consegui mostrar muita coisa pra vocês. E aí, eu decidi dar continuidade nesse vlog hoje, que eu tenho dois bolos pra entregar. Tem os bem casados pra finalizar. Tem o docinho. Então, quero gravar pra vocês hoje também pra dar continuidade, tá bom? Bom, agora são 8h55, ó. Não vai focar pra vocês? Aí, ó. 8h55. Eu tenho algumas coisinhas pra fazer hoje, ó. Finalizar a surpresa de uva, decorar os bolos, fazer uma massa, frio abacaxi. Enfim, tem umas coisas pra fazer. E aí, eu vou fazer aqui e mostrar pra vocês. Amanhã tem mais coisa pra fazer também. Amanhã eu gravo outro vlog. E por aí vai. Ontem aqui, eu finalizei os docinhos, ó. Eu fiz eles em dourado, que foi o que a cliente... Eu dei de sugestão pra cliente e ela gostou da ideia. Já que a decoração dela é com dourado também. Então, eu fiz aqui dourado. Tá com um tonzinho diferente, gente, aí na câmera pra vocês. Mas ele tá um dourado bem bonito, tá? E aqui, com a resolução da câmera, fica diferente. O dourado que eu usei foi esse aqui, ó. Dourado, pó pra decoração dourado da Fab. Aqui já tem a massinha do surpresa de uva pesado, que eu vou pegar agora só pra finalizar. E aí, depois, já vou pegar aí pra parte do bem casado, pra terminar de fazer ele. Gente, vou começar aqui a fazer meu creme branco pro bolinho de casamento que a gente tem pra entregar amanhã. Esses pretinhos aqui, ó, é da pasta de baunilha que eu coloquei pra saborizar. Eu vou dar uma mexida aqui e já vou levar pra minha avó pegar o ponto certinho aqui do nosso creme branco. Aqui é bom você começar com o fuê, né? Eu tô com a espátula mesmo, mas depois eu pego o fuê pra levar pra ela. Porque aí fica mais fácil de dissolver e o creme também é legal você mexer com o fuê pra ele não empelotar. E aí, depois, você pode passar aqui a mexer com a espátula pra ficar mais fácil de ver o ponto. Gente, aqui agora eu vou fazer o surpresa de uva. Ontem a minha bosta tinha pesado aqui, igual vocês viram aí, ela pesou com 10 gramas. Aqui tem a uva, leitinho em pó aqui certinho. Já separei as forminhas, agora é só a gente finalizar esse docinho. A massa do surpresa de uva tá bem cremosinha, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E, gente, quando a massa tá no ponto certo, ela não gruda na mão, mesmo na luva, tá? Então, ó, abri a massinha com maior facilidade, peguei uma uvinha, coloquei no meio e bolei meu docinho. Depois disso, basicamente, é finalizar no seu confeito, que no caso aqui foi leite em pó, e tirar o excesso, gente. É super tranquilo de fazer. Se a sua massa não grudar no plástico filme, mas grudar na luva, você pode passar um pouquinho de água ou até mesmo manteiga na luva, só pra dar uma ajudada mesmo por causa da luva, né, se ela for nova. E aí ela pode grudar um pouquinho, dependendo, tá? Mas senão nem tem necessidade, ó. E a surpresa de uva é essencial você fazer com uva, por quê? Porque quando você vai abrir com a mão, de fato, a massa gruda muito mais nos seus dedos. E aí dá aquela agonia, porque você não consegue enrolar direito a uva no docinho. Então, eu dou o meu conselho pra vocês de fazer a surpresa de uva de luva. Porque é muito mais fácil na hora de você enrolar. E aí, ó, eu venho pegando uma boa quantidade, né? Eu sempre faço, tipo, tudo de uma vez. Então, pego uma boa quantidade ali, que eu já tenho boleado, e já vou jogando ali no negocinho de ninho. Porque aí, depois a gente só tira o excesso e coloca tudo na forminha de uma vez. Gente do céu, vou falar um negócio pra vocês. Eu tô aqui narrando esse vídeo agora, nesse momento, mas eu tô com tanto sono, que eu não lembro se eu falei luva com uva, porque é tudo a mesma coisa, né? Luva e uva, tá muito um lado a lado ali. Eu não sei nem o que eu falei mais. Só tô vendo eu enrolando os docinhos aqui, pensando nos doces que eu tenho pra fazer ainda, no vídeo que eu tenho pra gravar pra vocês ainda, e tô assim, capengando de sono. Ó, voltando aqui pro vídeo, pra ver se eu desperto, né? Fiz uma quantidade ali, já tava com o leite na vasilha, peguei e tirei o excesso da peneira. É importante você tirar o excesso de ninho da peneira, justamente pra não... Na peneira, né, gente? Justamente pra não ficar com muito excesso, né, de leite no seu docinho. Eu sempre gosto de vir boleando uma segunda vez, porque uva é complicado. Uva a gente não tem muito o que fazer, é ali no formatinho dela, só nos resta comprar a uva o menorzinho possível, e o mais parecido... Eita, barulhando a bexiga. E o mais parecido possível, pra não ficar muito diferente nosso docinho, né? Mas se essa uva for redonda, é muito mais fácil do que aquelas uvais, sabe? Porque aquela oval é péssima pra gente enrolar. Docinhos já finalizados ali na caixa, já enrolados tudo certinho, agora, de fato, vamos finalizar eles com carimbo, né? Geralmente, gente, os surpresas de uva, eu sempre venho colocando carimbo de uvinha, pra dar mais uma identidade mesmo nele, sabe? Então eu sempre tento deixar esse padrão do surpresas de uva fazer o carimbo de uva. Eu só mudo se realmente o cliente quiser algum nome, alguma outra figura, idade, aí eu coloco diferente, mas se o cliente não quer carimbar nada, assim, de diferente, aí o surpresas de uva vai com a uvinha mesmo, pra ficar mais com aquela identidade, realmente, de surpresas de uva, tá? E o que vocês me perguntam, geralmente, é se eu cobro pra carimbar os carimbos. Os carimbos não, né, gente? Se eu cobro pra carimbar os docinhos. E não, gente. Eu não cobro pra carimbar os docinhos. Eu acho que é uma forma que eu consigo, aí, de conquistar meu cliente, né? Eu carimbando os docinhos pra ele deixar personalizado. Eu só cobro diferente os docinhos coloridos, porque eles dão mais trabalho e vão mais material. Mas o carimbado eu não cobro, tá? E ficou assim os nossos docinhos, o meio amargo dourado e o surpresa de uva carimbado. Gente, aqui eu finalizei já os docinhos, já embalei. Essa caixa aqui é 37 por 37. Coloquei aqui meu cartãozinho de agradecimento. Aqui em cima, ó, já tá pronto o creme branco do bolo. A gente coloca esse papel aqui, né, esse plástico por cima, ó, pra evitar que grude... Que crie uma película. E pra proteger bem também, né? Tô esperando ele esfriar, porque eu vou bater a massa do bolo e depois vamos prensar ele. Fiz aqui a minha massa de baunilha, que é uma pão de ló de baunilha aqui pra... Que eu fiz aqui pra forma de 20 por 10. Essa massinha você encontra lá no meu curso, que tá disponível agora até domingo. Vou deixar o link da compra do curso pra vocês. E eu vou usar aqui na forma de 20 por 10, pra assar esse bolinho. Ô, gente, aqui eu já vou começar a fazer meus bem casados, tá? Pra poder entregar. Deixar pronta a massa, né? E aqui eu já vou fazer o doce de leite do bem casado. Eu tenho três latas de leite condensado cozidas aqui dentro. Deixei cozinhar por 45 minutos na panela de pressão. E agora eu tô aqui com a brigadeirinha. Essa brigadeirinha minha aqui, ela é de 28 cm, tá? A panela mexedora. E eu nunca gosto de colocar o doce de leite, só o doce de leite puro, no bem casado, tá? Por quê? Porque depois ele amolece. Ele não fica assim cremosinho. Você começa a manusear ele, ele começa a ficar mais cremoso, tá vendo? Mais molinho. E com isso vai ficar uma melequeira no seu bem casado, pode vazar. Então é legal você sempre vir aqui como se fosse um brigadeiro de doce de leite, tá? E eu faço dessa forma. Eu cozinho a lata de doce de leite, e aí agora eu vou colocar aqui na mexedora, junto com o creme de leite, até ele pegar ponto aí, um pontinho firme de recheio. E aí a gente tira e deixa esfriar, e já tá bom pra gente poder rechear aí os nossos bem casados, tá bom? Vou dissolver ele aqui, né? Tirar esses pedacinhos, porque a brigadeirinha, ela mexe, tá? Ela não mistura, assim, de fato. Então é legal sempre você vir misturando aqui antes de você ligar ela, porque quando você ligar ela pra ela mexer, já tá tudo misturado, é só ela pegar o ponto. Ó, aqui eu já coloquei o creme de leite. Aqui com uma mão só fica difícil de mostrar, né? Mas já coloquei o creme de leite, agora eu vou misturar bem isso daqui, depois a gente leva pra mexer de fato. Gente, aqui agora eu vou prensar o bolo de aniversário do meu pai. Essa massinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês a massa que eu vou usar, é uma massinha que eu gravei aqui pro canal, e já tem vídeo dela aqui, tá bom? Ó, e fica uma massinha bem firme, bem gostosinha, eu já gravei a receita dela, e agora eu vou fazer a prensagem. Eu disse que ia mostrar a massinha em outro vídeo, porque eu ia fazer a prensagem junto, né, com vocês. Então vamos para a prensagem aqui. Vou usar a forma, a mesma forma que a gente assou, a gente usa pra prensar. Venho aqui umedecer no meu bolo. Quantidade de calda exata, gente, não tem, tá? Você umedece o tanto que seu coração mandar. Só toma cuidado pra não encharcar, e seu bolo ficar extremamente úmido, e a massa não aguentar, e acabar desestruturando ele, tá? Então aqui, ó, venho espalhando meu recheio, aqui é um recheio de brigadeiro de limão siciliano. Espalhei a primeira camadinha, já venho com a segunda de massa. Tô fazendo bem rapidinho pra vocês verem que, gente, prensagem não tem segredo, e é extremamente essencial pro nosso bolo, tá? Ele precisa ter essa prensagem, esse descanso. Aqui, esse bolo, eu ainda vou decorar ele separadamente pra vocês, tudo certinho. Então, só realmente tô mostrando aqui a parte da prensagem, tá? Então, ó, aqui, gente, eu já espalhei a segunda camada de recheio, tá bom? Esses farelinhos aqui, ó, é da... que eu esfarelei... que eu cortei a massa, ela esfarela bem pouquinho. E aí, aqui, agora, eu já vou umedecer a minha última camada de massa. E, gente, é essencial, igual eu estava falando, essencial a prensagem. O seu bolo, ele precisa ter esse descanso pra ter essa estrutura, e vocês viram que não é difícil de fazer. Fiz aqui rapidinho pra vocês verem como que é. Ó, depois daqui, a gente deixa ele na geladeira de um dia para o outro pra poder deixar ele certinho e depois decorar. Gente, aí, nesse momento, eu já tava fazendo mais massa pro meu bem casado, e aí, enquanto na batedeira planetária, eu tava misturando ali os ovos, os ovos não, a manteiga com açúcar, eu peguei essa minha outra ali, gente, que é da época da pedra, porque a bichinha tava velha já. Meus pais, nossa, não era... Tava se casando ainda quando ganharam essa batedeira, ou seja, há muito tempo atrás. E aí, minha mãe ainda tem ela, e ela serve justamente pra esses momentos, entendeu? Poderia muito bem bater a clara em neve na mão? Poderia. Só que demora muito mais, né? E eu não tenho tempo sobrando pra isso. Então, eu peguei essa batedeirinha antiga mesmo, tradicional ali, que todo mundo conhece, e já vim batendo ali as claras em neve pra depois já conseguir finalizar a minha massa de bem casado e já colocar ela no forno também pra gente finalizar eles. E pra saber, gente, o ponto da clara em neve é simples, tá? Você vai virar o seu pote e a sua clara em neve, ela não pode cair. Se cair, é porque não tava no ponto ainda, hein? E aí, pra gente depois finalizar aqui o nosso bem casado, eu já vim colocando ali as outras partes da receita também. Eu tinha feito uma receita de bem casado e eu tô desenvolvendo a minha própria pra soltar lá no curso pra vocês. Porque, igual eu falei, né, gente, o meu curso é como se fosse uma escola de confeitaria. Então, não tem só bolo decorado, vai ter várias coisas. E eu quero trazer bem casado pra vocês também, porque vocês tinham me impedido. Então, tudo que vocês me pedem, eu sempre vou atrás pra melhorar e pra acrescentar pra vocês também, né? Nesse momento, gente, eu mostrei pra vocês que eu tô usando essa pasta da Bela de baunilha royale. Ela tem uns pedacinhos, né, os pontinhos da fava de baunilha. E eu achei bem interessante colocar no bem casado, porque dá um gostinho bem legal. Coloquei na receita anterior que eu fiz de bem casado, coloquei nessa agora também. E assim, é perfeita. Então, tô usando aí, tô gostando bastante. É melhor do que a essência, de fato. Gente, deixa eu atualizar vocês aqui, ó. Eu já fiz a fornada de bem casado. Já tá aqui com o açúcar certinho, só falta finalizar. Esses daqui também. Aqui já tem o nosso doce de leite pronto pra gente poder rechear os bem casados. E aqui, eu já bati agora outra massinha também que eu já vou colocar pra assar pra fazer mais bem casado. Então, os bem casados estão aqui encaminhados. E, gente, o que eu pensei em fazer, como eu ainda tenho que decorar três bolos e já são 1h25. Eu vou mostrar aqui um processinho pra vocês e depois já vou gravar um vídeo separadamente de uma continuação desse vlog, né? Porque eu vou tentar soltar esse vídeo hoje, tá? Como assim ler hoje? Hoje, gente, é quinta-feira e eu vou tentar soltar esse vídeo agora, quinta-feira, dia 23, pra vocês. E aí, eu, tipo, finalizo o vídeo agora e dou continuação do vlog no mesmo dia, só que aí saí em outro dia separado pra vocês. Bom, gente, então eu vou finalizar esse vídeo... Ai, tá escuro. Eu vou finalizar esse vídeo porque eu já vou editar pra vocês, vocês vão ver basicamente aí em tempo real. E aí, eu já vou começar outro vídeo logo em seguida pra dar continuação no vlog, tá bom? Então é isso o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Por que que não tá focando? Focou? Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo pra mim e o seu comentário me falando o que que você achou desse vídeo, tá bom? Se você está vendo esse vídeo ainda na quinta-feira você consegue adquirir o meu curso online de confeitaria que tá disponível até domingo. Então a partir de hoje, quinta-feira, dia 23, que é o dia que você está vendo esse vídeo, o curso tá disponível, eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês acessarem, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.